Quem vai dirigir a Toyota hoje é o Lucas, vai devagar, deixa ela andar pra tirar o pé. Agora só ir controlando no acelerador. Saudações amigos, estamos aqui hoje em Tebas, na roça, dentro de uma propriedade privada, portanto não aberta ao público. E nós vamos dirigir até a porteira, com o Lucas no volante, né? É. Saiu muito bem com a Toyota, vai ele aí de primeira marcha. E vamos nós, eu já tô de carona com o Lucão aqui hoje. O que você tá achando, Lucas? Ó, 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 o Lucas Leite sendo ultrapassado por uma bicicleta. Tio Elben assumiu a direção ali, assumiu a liderança e fincou o pé. Olha lá, rapaz, o pé ultrapassado por uma bicicleta. Mas é isso aí, vai na tua tocada aí, vai na tua batida, vai no teu ritmo, que nós vamos só até a porteira. É, tá comemorando, tá comemorando. Depois nós temos nadado no açude, nós temos aqui com o Lucas pra ele dirigir a Toyota. Lembrando, dentro de uma propriedade privada, até a porteira. Não vai na rua, não vai pegar trânsito, apenas uma bicicleta, que ultrapassou o Lucas. Hoje a gente só vai dirigir de primeira marcha, só pra sentir como é que é a pegada do Jeep. Nós estamos em viagem de férias com a família aqui em Minas, e viemos de Toyota Bandeirante, porque se chovesse, o Jeep ia encarar bem. Minha câmera tá com defeito, tá esse pulo que tá dando aí, é defeito da câmera. Não repara não. Assim que der, nós vamos comprar uma outra câmera. Nós compramos o drone agora. Ai, nós vamos parar ali. Agora, Lucas, olha lá. Embreagem até o final, igual moto pra parar, vai. Embreagem até o final e freio. Embreagem até o final, freio, opa. Ponto morto, ponto morto, eu vou manobrar o carro agora.